Se a gente soubesse o momento que alguém querido fosse partir Não perderíamos tempo para fazer ele sorrir Para abraçar, para beijar, para amar, para perdoar A vida passa como o vento Se a gente soubesse o dia, a hora, os minutos, segundos, a data Da nossa despedida, pedia perdão, se reconciliava Daqui nós não levamos nada, tudo é vaidade e passa E hoje é o presente da graça Não perca tempo, o tempo voa Abrace agora, ame e perdoa O amanhã, a Deus pertence Viva o hoje, intensamente Quebra o orgulho, dentro do peito Tudo aqui é passageiro Diga, te amo Enquanto é dia Entregue flores Enquanto há vida Se a gente soubesse o momento que alguém querido fosse partir Não perderíamos tempo para fazer ele sorrir Para abraçar, para beijar, para amar, para perdoar A vida passa como o vento Se a gente soubesse o dia, a hora, os minutos, segundos, a data Da nossa despedida, pedia perdão, se reconciliava Daqui nós não levamos nada Tudo é vaidade e passa E hoje é o presente da graça Não perca tempo, o tempo voa Abrace agora, ame e perdoa O amanhã, a Deus pertence Viva o hoje, intensamente Quebra o orgulho, dentro do peito Tudo aqui é passageiro Diga, te amo Enquanto é dia Entregue flores Enquanto há vida Não perca tempo O tempo voa Abrace agora, ame e perdoa O amanhã, a Deus pertence Viva o hoje, intensamente Quebra o orgulho, dentro do peito Tudo aqui Tudo aqui é passageiro Diga, te amo Enquanto é dia Entregue flores Enquanto há vida Diga, te amo Enquanto é dia Entregue flores Enquanto há vida Enquanto há vida Enquanto há vida Enquanto há vida Entregue flores